Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Portanto, temos conosco a professora Renata. O nome não é fácil dizer Baxack, Quinta. I'm sorry if... Portanto, a professora Renata é professora na Universidade de Cracóvia, na Pónia. Em parte da área da aglomia, na parte da fisiologia vegetal, portanto, é uma cidade basicamente com plantas. De pouca agricultura e o meio ambiente. Exatamente, ela está cá, ao abrigo do programa Erasmus. Portanto, vem visitar a escola, ao abrigo desse programa. E desse programa disposta a fazer uma recolecção, fazer uma pequena aula, digamos assim, uma pequena comunicação sobre um tema da sua escola. E o tema que ela escolheu, como vocês podem ter aqui, é o uso de plantas para descontaminar o ambiente. Portanto, são primeiros tempos, como vocês sabem, em muitos lados, também aqui no nosso Mentejo, em Portugal, problemas de contaminação ambiental, não provavelmente resultantes diretamente da agricultura, necessariamente, mas, por exemplo, da atividade minérica, contaminação de solos devido à atividade minérica. Portanto, uma vez cessada, determinada essa atividade, é necessário recuperar os solos. Então, esse é o assunto que nos traz aqui. Paralmente, recuperar os solos, utilizando plantas. Naturalmente, a comunicação vai ser feita em inglês, porque o português não é muito fácil de se aprender, não se aprende de um dia para o outro, nem sequer o polaco para o português. E, portanto, em inglês, a professora Renata fala um excelente inglês, facilmente percebeu. Portanto, para quem tiver algum rudimento de inglês, facilmente compreenderá. De qualquer forma, mesmo não compreendendo bem o inglês, a apresentação é muito clara, é fácil de ler, tem muitas figuras, muitos gráficos, portanto, vocês vão conseguir acompanhar, mente sem perceber completamente o que vai sendo dito, vão conseguir acompanhar a comunicação, olhando para as projeções. Certo? Portanto, a professora Renata, por isso, já está bem no início. Obrigada por me apresentar. Nós somos diretores, nós somos professores, nós somos staff, nós somos estudantes. Como vocês sabem, o meu nome é Bernata Quinta, eu come from Poland, eu come from Poland. eu não posso falar português, no momento, mas eu estou tentando aprender. Isso é meu primeiro dia em Portugal, e eu espero que o primeiro dia em inglês, porque eu realmente aprecio a cultura, a natureza, a comida, que é muito delicioso, e a atmosfera no distrito de Berger e Lisboa, que eu visitei um pouco de dias atrás. Eu sou um plant physiologista e bioquímica, e eu concentro em diferentes temas relacionados com plant biologia e aquacultura. Um dos meus interesses são dois usos de plantas para limpar o ambiente. E eu gostaria de te dizer por isso. Antes de fazer isso, eu gostaria de te mostrar, se vocês me ouviram. Você me ouviram? Sim. Ok. Fantástico. Maybe some of you have visited Kraków. Kraków é uma herói cidade, a former capital de Polônia. It has beautiful monuments, mas também, como vocês podem ver, na cidade de Kraków, nós temos mines, mainly coal mines, às vezes unprofitável, mas isso é um valor do nosso governo para manter os e nós temos grandes plantas porque as nossas cidades são relativamente grandes e nós temos a large central heating system. Então, tudo isso leva a me ter meu interesse em cleaning up e não há o ambiente, e o ambiente de contaminamento. Então, esta é a me fazendo uma parte de carbono e sulfite. Este é o ambiente de poland e, como você pode ver, na cidade de Krakow, que é localizado aqui, nós temos coelha, e os depósitos, e os depósitos. Então, nós estamos acostumados a diferentes tipos de polandos e poluções. Nós não podemos ver a contaminada soil, unclean. Nós não podemos ver as wastes, porque elas podem ser destruídas no ambiente. E essas são as fotos que foram fechadas em polandos, na cidade de Krakow. Então, você pode ver a devastada soil, e a polandos contaminados com, provavelmente, ionos. Different chemical and mechanical techniques have been developed to clean up the soil, like excavation, capping, injection, injections of different chemicals. e, por favor, mas também tem algumas coisas. Tem algumas coisas, mas também tem algumas coisas. Mas também tem algumas coisas. a contaminação do soil e wetlands é mais barato do uso de essas coisas. E nós não precisamos de novo, de novo, então não poluz o ambiente em polandos, além disso, Outro possibilito, é o fósforo. Nós só podemos fazer uma coisa de serpitação que podem ser tancados por plantas. Essa coisa tem uma coisa� même ativação que essa área não pode ser usada para o seu propósito. É evidente que contaminantes podem leach into the ground e pollutar o água. Essa é outra foto que é feita na Póla, na Pałopolska região, onde Krakow é localizado. Não faça a água, não faça a água e não faça a água, porque a Póla é 2.3, por causa da contaminação. Então, no meu curso, eu gostaria de dizer que eu vou te dizer diferentes coisas sobre a Póla Comunicação. E eu sempre encargo meu auditorium, meus estudantes, e durante a conferência, também, para me perguntar. Você pode me perguntar algo sobre o assunto. se você quiser me perguntar, se você quiser me perguntar, não hesite. Ok? First of all, first of all, we have to think about what plant has to be chosen for phytoimmigration. The plant, the species of the plant, has to have the ability to take up the contaminations from the soil or from the redwood plant, accumulate it in its tissue and to cope with the stress triggered by, for example, heavy metal or petroleum hydrocarbons. And, different contaminations can be removed via vitamin inundation. During my lecture I would like to tell you something about this and that. Yes. About the choose of proper plant species. While choosing proper plant species we often look at plants growing directly in the contaminated area. So we study plant communities in the vicinity of, for example, metal deposits or metal ores, petroleum hydrocarbon 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 sources and so on. Plants can be damaged by toxins because it will be unable to to be used for phytoimmilic properties its obvious. and while choosing choosing the proper plant we often use such factors and always this one bioconcentration factor which means the concentration of the toxins in a plant in relation to the contaminants in the soil or a portion of water from polluted wetlands. and the best idea is to find the plant which hyper-accumulates toxic substances which means that it can accumulate huge amounts of, for example, zinc or cadmium or petroleum hydrocarbons in relation to the amounts in the soil. And there are different thresholds for bioconcentration factor for different contaminants. I suppose that some of you have or have this subject like plant physiology or plant physiology and biochemistry especially those in the world culture so we know that plants have plant organs that are different than ours and they have some properties which can be useful in fact remediation. Plants can use their roots to take contaminants but not in every case and translocate them into issues and leaves through the so-called transpirational stream generated by eventual transpiration. contamination. So contaminations sometimes can be stabilized in the ground. Thank you for the possibility of a plant to release some substances but in terms of phyton inhibition it is rather negative something negative it is a cause in this case toxic substances cannot be taken so plants have to take them up through the roots and they may degrade them in roots or in terms of phyton mutation they have to take them up and accumulate either in the stem or leaves and other parts of its body. Sometimes toxic substances can be metabolized by a plant and released into the atmosphere which is called phyton volatilization. �� pa the one one of to the one two one